Olá, tudo bem contigo? Uma questão aí diferente, né? Para nós resolvermos. Vai deixando aquele like. Estamos aqui às 9 horas da manhã no estado do Mato Grosso, Sinop. Diga aí da cidade que você está nos assistindo. 200% de 200% de 20. Vamos primeiramente encontrar 200% de 20, tá? Como encontrar 200% de 20? Vamos pegar aqui o 200, tá bom? Você pode fazer assim, pega o 200. Se eu quero achar 200% de um número, você pega esse número, que é o 20, tá? Multiplica ele por 200 e divide por 100. Vamos simplificar dois zeros de cima com dois zeros de baixo. Pronto, aqui. Aí vai ficar 2 vezes 20, 40, tá? E sobrou só um embaixo, 40 sobre 1 dá 40. Então, o próximo passo é fazer 200% de 40, né? Porque 200% de 20 é 40, então vai ficar 200% de 40. A ideia é mesmo. Se eu quero achar 200% de 40, eu pego 40, multiplico pelo 200 e divido pelo 100, tá? Vamos simplificar os dois zeros de baixo. Pronto. Simplifica, né? Os dois zeros de cima com os dois de baixo, tá bom? E duas vezes 40, 80, ficou ali a letra B, tá? Então é isso aí, gente. Comenta aí se você gostou dessa questão, achou diferente, tá? Um abraço aí a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço aí, hein? Um abraço aí. Um abraço aí. A CIDADE NO BRASIL